Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um controle Bluetooth para o seu celular. Vamos dar uma olhada? Então galera, nós vamos falar sobre este controle Bluetooth da Ipega, ou Ipega, ou Ipega, não sei pronunciar o nome correto, mas aqui na caixa está dizendo que ele é compatível com Android, com iOS, porém no iOS nós sabemos que tem poucas opções de jogos que rodam com controle Bluetooth. Temos também a compatibilidade com Windows, sendo Windows 7, Windows 8, Windows 10, até o XP roda aqui. Aqui está dizendo sobre esse braço, essa alavanca que segura o celular. É um controle Bluetooth de uma marca bem conhecida de vocês aí, muita gente já recomendou esse controle, porém esse modelo 978 é um modelo mais recente deles. É isso que eu vou falar depois. Então vamos abrir a caixa? Bora lá! Muito bem, ok. Muito bem, está aí o bichão, aqui dentro ainda tem o manual de instruções, vamos deixar ele aqui de lado. A caixa também, aqui embaixo veio a alavanca de fixação, o suporte para colocar o celular. É um plástico duro, um tanto quanto barulhento, mas eu acho que deve resistir. Esse suporte não passa a impressão de muita qualidade não, a impressão que eu tenho é que ele vai quebrar com facilidade. Mas eu acho que... vamos ver, vamos ver como que ele vai se comportar, né? Então está aqui o controle propriamente dito. Esse controle tem um diferencial com alguns modelos que a Ipega vendia. A Ipega vendia. Por exemplo, o 9067, esse aqui é o modelo 978. Tinha o modelo 9067 que o layout dos analógicos aqui era como do Xbox 360, Xbox One. Ele tinha esse analógico aqui embaixo e esse onde está o digital aqui. E aí o digital aqui embaixo, né? Esse aqui já é mais aquela pegada do Playstation. Então tem os dois analógicos aqui embaixo, o de pad, o digital aqui em cima. E os quatro botões, apesar de ter as cores, né? Dos botões do Xbox. Aqui deve ser o botão de sincronização, select e start. Muito bem. Aqui na caixa ainda temos um USB, aquele micro USB, um cabinho para carregar o controle. Esse controle tem bateria interna, ele não vai pilha. Então quando acabou a bateria, você põe ele para carregar e ele volta a funcionar. Está dizendo aqui que tem 500 mAh. Ou seja, se for isso mesmo, a questão da capacidade da bateria, tem a bateria semelhante à de um celular. Então para um controle que não tem tela, não tem nada, deve durar bastante tempo. Os analógicos aqui são muito bons. Tem uma profundidade legal. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Então esses analógicos aqui são excelentes. Muito bom. Tem esse clique. Aqui então tem esse botão, que deve ser o botão de sincronização. O select e o start. E aqui os botões Y, X, B e A. Esses botões aqui tem as cores dos botões do Xbox, apesar de ele ter o formato aqui, a disposição dos direcionais, como o do Playstation. Aqui em cima temos quatro gatilhos. Está vendo aí? Esses dois. O botão é bem legal. Está vendo a profundidade dele? Esses dois gatilhos. E esse gatilho aqui de trás também tem uma profundidade legal. Está vendo aí? Então aqui para um jogo de tiro ou um jogo de corrida é legal ter essa profundidade que você consegue trabalhar a aceleração, trabalhar quantos tiros você quer dar e etc. Então, bem legal mesmo, viu? Uma qualidade boa. Apesar de ser de plástico, ele tem uma construção legal, não faz barulho conforme eu vou mexendo aqui. Então ele tem uma construção legal, uma construção sólida. Passa a impressão de que vai durar bem, vai durar bastante. Ao contrário do suporte que, para mim, ao meu ver, passa a impressão de fragilidade. Pode ser só a impressão também, né? Então ele é um suportezinho que veio solto, veio separado. Vamos ver como monta ele no controle. Então aqui no controle. Aqui é onde vai o celular, né? Provavelmente. Acho que é isso aqui, ó. Aqui, ó, tem dois encaixes. Dois buracos. Aqui, justo para encaixar este suporte, né? Então, vou colocar aqui nos dois buracos. E acho que é aqui primeiro, então. Vou colocar aqui. Depois puxar aqui embaixo. Aí. Ok. Fica bem firme aqui, viu? Dá uma olhada aí. Fica bem firme. Acho que não tem já da problema, não. Se você quiser carregar por aí, colocar dentro da bolsa. Coloca ele aqui, ó. Fica bem preso, né? Na hora que for jogar, puxa ele, né? Deixa eu ver se dá para jogar com ele assim. Ele segura aqui um pouco. Não, acho que dá. Acho que dá para jogar com ele assim. Na televisão ou no computador. E quando for jogar no celular, então você puxa ele, coloca o celular aqui. E começa a jogatina. Vamos configurar ele no celular, então, e ver como ele se comporta. Bora lá? Bom, galera. O negócio é o seguinte. O controle já está na mão aqui. Como eu disse anteriormente, esse controle tem uma boa pegada. Então, é legal que você põe a mão aqui, você segura ele bem. Ele é firme na sua mão. Não dá a impressão de que vai, uma hora que você se distrair, ele vai cair, não. Ele tem uma boa ergonomia também. Eu acho que dá para passar várias horas jogando ele aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui no celular. Já configurar ele aqui com vocês, para a gente ver se ele já funciona de cara com os jogos. Então, o apoio é esse aqui, né? É só puxar ele para cima aqui e ajustar. Ele já está aqui no meio certinho. Eu li no manual aqui para configurar ele no Bluetooth. Vamos puxar aqui o Bluetooth. Para configurar ele aqui no Bluetooth, você tem que segurar esse botão do meio. Esse botão do meio aqui e o X, tá? Então, segura os dois. Ok, soltou. E aí, vamos ver se aparece aqui na lista. Ainda não. Aqui. Então, já apareceu aqui, ó. PG9078, que é justo esse controle aqui. Clica no bichão. Já está apareando. Vou tentar de novo. Ok. Segunda tentativa aí, deu certo, tá? Então, já está conectado. Aqui eu já estou conseguindo usar o direcional, né? Eu deixei aqui uma pasta com os jogos aqui embaixo. Então, assim que eu conectei, eu já consigo navegar aqui na minha dock, tá vendo aí? Então, eu vou colocar aqui para a direita e já entrar na pasta de jogos. O Enter eu estou usando o A aqui, está dando certo como Enter. Então, de boa. Vamos entrar aqui no jogo, como o Hell Racer, por exemplo. Está aqui. Aqui embaixo, ó, já está dizendo aqui que o controle 978 já está configurado. Então, eu acho que já vai funcionar. Vamos lá para a corrida. Vamos colocar qualquer corrida aqui só para a gente ver como funciona. Está funcionando. Muito bom. Tanto o digital quanto o analógico está funcionando, ó. Está vendo? Eu prefiro jogar aqui. Opa! Me distrair aqui. Vamos lá tentar jogar essa bagaça aqui. Vamos ver se funciona direitinho. Aparentemente, está muito bom nisso aqui, né? Parece que ele está freando sozinho. Então, facilitou a minha vida. Vamos ver se eu dou uma soltada aqui e se ele diminui a velocidade. Muito bem. Funcionou de primeira, né? Vamos sair daqui. Saí daqui. Vamos partir para outro jogo. Opa! Esqueci. Aqui está funcionando bem. Então, vamos por aqui mesmo. Muito bem. Vamos achar um outro jogo aqui. Hell Racer já foi. Modern Combat 5. Vamos ver se ele roda de prima ou se eu tenho que configurar alguma coisa. Carregando o bichão. Aqui já mostrou o layout de um controle, de um joystick, né? De mão. Então, eu acho que ele já está funcionando. Está carregando o perfil do jogador. Iniciou o jogo. Bora jogar. Então, aqui tem o Continue, né? Vamos clicar aqui. Eu já andei jogando alguma coisa aqui. Vamos iniciar. Já está entrando no jogão ali. Vamos ver como ele se comporta em um jogo. Porque tirou. Tirou o tempo a tudo quanto é lado. Ok. Troquei a arma. Muito bem. Direcional funcionando. Muito bem aqui. Aê. Era meio ruim, mas vai indo, né? Vamos pegar o jeito aqui. Foi. Subi. Nossa, ruim de serviço, hein? Meu amigo. Bora lá. Mas está funcionando bem. A ergonomia é boa. O controle é bom pra caramba. Bom, então esse aqui foi o Ipega ou Ipega 978, PG 978. É um controle Bluetooth de qualidade, tem um bom custo-benefício, tem uma boa construção. Um ponto negativo, de certa forma, foi esse suporte. Eu não sei se ele é resistente. Ele passa a impressão de que vai perder esses movimentos aqui. Mas posso estar enganado a longo prazo. Vou dar uma olhada. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por estar comigo até agora. Um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.